Nós mostramos aqui no início da semana um apartamento incendiado e ontem o jornalismo da Record trouxe em primeira mão que foi encontrado dentro desse apartamento o corpo de um homem, que pode ser esse, que aparece no elevador carregando um galão, aparentemente com gasolina ou algum outro tipo de combustível. Aparentemente. Esse apartamento fica no setor leste universitário. Eu vou voltar agora a falar com a Nayara Moura, que acompanha esse caso desde o início. E Nayara, o corpo foi encontrado ontem, esse homem estava desaparecido desde o dia do incêndio, né? Algumas pessoas chegaram a pensar que ele tinha fugido, outras não, familiares alegando que ele não tinha aparecido ainda, mas infelizmente a notícia é triste, foi encontrado carbonizado dentro do apartamento. Quais são as últimas informações deste caso? Pois é, Marcelo, a gente que acompanhou desde o início, né? Fomos lá na segunda-feira, eu conversei com o corpo de bombeiros, eles ainda não tinham nem vestígios de que o Reginaldo Pereira dos Santos, de 48 anos, que esse homem que apareceu nas imagens, estaria ali dentro do apartamento. Como você falou, por ele possivelmente ter colocado fogo no apartamento, então a polícia acreditava que ele estava foragido, que ele tinha fugido aí para não ser preso. Isso tudo aconteceu, ele morava com um companheiro nesse apartamento, segundo testemunhas da polícia, eles teriam discutido, teriam brigado. O companheiro saiu do apartamento e logo em seguida o Reginaldo desceu, pegou o carro, foi até um posto de combustível, voltou já com um galão de gasolina. Mas antes, ele mandou uma mensagem, ele disse que mandou um áudio para o parceiro dizendo que o apartamento estava em chamas, inclusive o companheiro dele é síndico aí desse prédio. Vamos ouvir o que diz o gerente do Instituto Criminalístico, Olegário Augusto, o que ele fala sobre essa perícia, como que a perícia encontrou o corpo do Reginaldo. A situação nesse apartamento é uma situação de todos os móveis plenamente comburidos, queimados completamente, o forro veio ao chão, a gente tem lá cerca de 30 a 40 centímetros de entulho por todo o apartamento, então é uma perícia que eu repito, muito complexa e que ela tem que ser feita minuciosamente. Foi encontrado em um dos quartos, numa região ali próxima ao que poderia ser onde ficava a cama, e ele foi encontrado sob os escombros, debaixo dos escombros. E dada a condição de carbonização do corpo e fragmentação de algumas partes, aí não era possível visualizar de pronto o corpo, certo? A dificuldade residiu nisso. Pois é, como o delegado falou também, o perito falou, Marcelo, ainda não dá para saber se é ele, tem que fazer um exame de DNA, a gente sabe quando existem casos de corpos carbonizados, geralmente demora até uma semana para sair esse resultado de exame de DNA, mas possivelmente a polícia acredita que seja o Reginaldo, porque ele mandou uma mensagem antes dizendo que o apartamento estava pegando fogo e só morava no apartamento, ele e o companheiro, o companheiro estava fora. E também por essa análise de câmera de segurança que mostra a chegada dele, mas não mostra a saída. O apartamento que pegou fogo fica no 29º andar desse prédio no setor leste universitário. Lembrando que o prédio ficou interditado por um tempo, foi evacuado, mas agora os moradores já voltaram até o local. Na segunda-feira, quando a gente conversou, a perícia já tinha ido até o apartamento, inclusive já tinha iniciado um novo incêndio na geladeira que foi controlado rapidamente, mas até então a polícia, a perícia não tinha encontrado nenhum corpo no local. Agora a polícia civil segue analisando, investigando esse caso, Marcelo. A polícia recebeu informação de que esse homem estava desaparecido depois do incêndio, existia a possibilidade de ele ter fugido, mas não, infelizmente estava dentro do apartamento, o corpo carbonizado. Eu ainda não consigo entender como é que peritos esteve lá, bombeiros esteve lá e não conseguiram encontrar esse corpo. Mesmo que debaixo dos escombros houve um incêndio dentro de um imóvel, dentro de um apartamento, um imóvel residencial. Então tinha que ter feito ali uma busca mais precisa num primeiro momento. Obrigado, viu, Nayara, pelas informações, sabe? Ali, ó, essa imagem mostra tudo. Ali é gasolina. É muito provável que seja gasolina ali, esse galão, ele subindo no elevador pouco antes do apartamento ser incendiado.